Música Luz, música e câmera. 28 de outubro, dia do servidor público. E hoje o expediente dos servidores da UFSM vai acabar um pouco diferente. É aqui no palco do Teatro 13 de Maio que começa daqui a pouquinho o encontro de talentos. Enquanto o pessoal vai chegando e vai lotando o teatro, a gente fica aqui no palco acompanhando os bastidores. E o pessoal está se preparando aqui no camarim. Vamos acompanhar? Música Agradeço a presença de todos. E parabenizo mais uma vez a todos os servidores da UFSM. Música 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 Música